Gente, estamos perdidos, não vou falar onde, mas pelo menos estou perdida com Raiza de Adade Caraca, gente, olha esse carro, meu Deus, meu Deus Gente, ainda bem que eu trouxe casaco porque está muito frio aqui, eu pensei, eu pensei que eu vou botar shortinho, vou botar uma regatinha Não, gente, está muito frio, Jesus, que frio, mas eu estou apaixonada, ai meu Deus Ó, da sessão Carros Fodas, que legs, hein Ô, Darley, é esse mesmo que a gente faz, a Darley toda produzida, olha ela, olha aí Olha lá, olha lá o que a gente achou, olha lá, olha lá, um post Cara, só vamos bem andar aqui em cima da estrela para dar sorte, vai Raiza, vai Raiza, faz teu nome Ai pessoal, olha que bonito Ali, ali, ali Segurinho é bruto É nóis, é nóis Vai Ra, vai Ra, vai Ra Gente, olha só Um lugar desse é tão maravilhoso que você sai comprando coisa que você não precisa, entendeu? Você não precisa mais, você precisa de mais uma esponja, não precisa Mas você olha e ela está 6 dólares Caraca, o negócio de deixar as pernas brunitas igual a da Sabrina Sato, hein Caraca, gente Vou pegar um bronze que não tenho Ah, olha só, um tantão desse de cotonete, 3 dólares, pô Dá para limpar o vidro É, dá para tirar minha cera tudo 500 dias, 500 cotonetes, dá para usar mais de um ano isso aqui, querida Mais de um ano De forma de coração Caraca, esse aqui parece um espanador, esse rímel Deve ficar babado Esse aqui é diferentão Ai gente, meu Deus Estou até confusa Ah não, gente, outra loja Gente, eu não estou Ai, gente, eu que a gente cura, Bruna Ai, Deus Ai, não posso Ai, Dani, passa reto Aqui até a escada rolante, ó É Tumblr Até vai fazer uma foto Tumblr na escada rolante Fazer vibes Né, Rai? Deixa eu bater uma foto Tumblr sua Vai, bateu Pá Show Pá Show Tem que fazer essa dancinha, ó Do nada, gente A gente abacalhando A Aysa super profissional ali atrás Quem vai fazer o... Parece uma retardada gringo Quem vai fazer o LA Night, Sofia? Quem vai fazer o LA Night? Que isso? Pessoal, desculpa Os mil stories dançando Essa aqui é uma vibe muito legal Ai, todo mundo tá no Tumblr cantando Muito legal E o Hugo ali, o Emil, ele olhou discriminando Ele olhou, caraca, tem que andar com essa louca Tchau, tchau Tchau, tchau